Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2018 nível 1, questão 10. Leia a tirinha e responda. Os robôs não tem sentidos como o ser humano. Eles dispõem de sensores por meio dos quais sabem o que está acontecendo à sua volta. É por meio dos sensores que os robôs escutam. Sentem que foram tocados e enxergam. Para que os robôs sintam o cheiro das flores eles deveriam ter um sensor que imita qual sentido do ser humano. Alternativa. A. Tato. Alternativa. B. Olfato. Alternativa. C. Paladar. Alternativa. D. Audição. Alternativa. E. Visão. Sendo a alternativa correta a letra. B. Assista a outras soluções em nosso canal do Youtube. Quer que seu filho, brilhe na OBR? Acesse nosso, curso preparatório. Link, na descrição. www.prt.de.br www.youtube.com.br www.rdeoeneobrasil Basta la vista.